Tem água mineral lá? Tem cafezinho? Tem? Tem ar-condicionado? Tem sofá pra eu deitar lá? Tem cama? Não tem nada, mas é um espaço VIP, é pra faturar mais, hein? Principalmente nesta época do ano, detonar essa josta. Semana de Natal, décimo terceiro no bolso, é sinal de shopping cheio. Muita gente consumindo e de olho na próxima compra. Por isso, todos precisam estar atentos aos produtos e serviços que desejam adquirir. Nossa equipe de reportagem acompanhou esses agentes do PROCON. Eles fiscalizaram alguns estabelecimentos para verificar se as mercadorias estão sendo vendidas de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor. Alguns detalhes foram observados, como se o preço dos produtos estão visíveis e com prazo de validade, ou se informações importantes estão em destaque, como formas de pagamentos e valor das parcelas e percentuais dos juros. Após pouco mais de uma hora de fiscalização, os agentes encontraram um problema nessa loja. Os preços não estavam identificados corretamente. A loja terá o prazo de 10 dias para mandar por escrito a defesa para o PROCON, né? E poderá receber uma multa que pode variar entre 200 a 3 bilhões de reais. Ninguém da loja quis gravar entrevista, mas a falha logo foi consertada. Quem está no corre-corre das compras de Natal aprova a iniciativa. Eu acho que isso ajuda até a revenda do produto, porque nem todos têm coragem de chegar no balcão e perguntar o preço. Então, enfim, ele vende na vitrine, vai ajudar para o lojista e para o consumidor final. Com certeza a fiscalização é um fator prioritário. O senhor concorda? Concordo, com certeza. Continuar a fiscalização? Claro, 24 horas, se for possível. O interessante, sabe o que é? É que eles só erram a favor da loja, do empresário. O empresário só erra a favor dele, é lógico. Não erra a favor do cliente nunca. Imagina, você vai comprar um sapato, custa 100 reais, não aparece lá, 75 reais. Mas é capaz de custar 75 e está lá com 100 reais na hora que você vai passar. Isso acontece em mercado, isso acontece em grandes lojas, isso acontece em supermercados, isso acontece em loja de brinquedos, principalmente no fim de ano. O cara vai comprar o brinquedo do filho, nem presta atenção a nada. Você sabe que aumentou o número de cheques sem fundo no mês de novembro? Aumentou, meu amigo, o número de cheques sem fundo em novembro. Uma absurda! Agora, essa história aí de mercado, imagine você vai no mercado, vai lá e pega 50 itens. Você vai conseguir gravar o preço de cada item daqueles ali? Não vai conseguir. É ali que a turma se dá bem. Aí você não vai conseguir gravar? Não vai conseguir. Mas tem a fiscalização aí, fiscalização do Procon, parabéns para o Procon, fiscalizando essa situação aí, de você compra por um preço, quando chega lá, na hora de pagar, cadê o preço? Não é esse aqui não. Como não é? Cita aqui o preço. Já foi, tá? Então, agora a palavra-chave do dia comigo. Vem comigo aqui, a 88290106. 88290106. Tem grana para você, liga agora.